Foi mãozada na cara, rapariga no chão Só tem mulher bonita, mulher de qualidade Só tava viciado de manhã, tarde de noite Só pra raparigueiro, camaré não tinha Olha que o cabaré do chão errou mais tarde na cidade Só tem mulher bonita, mulher de qualidade Só tava viciado de manhã, tarde de noite Só pra raparigueiro, camaré não tinha A minha mulher desculpeu no domingo Ela batia em mim, eu apanhava dela Feita mulher valente, deu nas queimba de xe Ela batia em mim, eu apanhava dela Feita mulher valente, deu nas queimba Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher minha chocou, rapariga no chão Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher minha chou do cabaré do João Logo mais sem lona, bora! Logo mais sem porra, roxeno! Ei, pira aí, ó! Juntos de manhã, linda! Tindo agora, ó! O cabaré do João errou mais só que da cidade Só tem mulher bonita, mulher de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra raparigueiro, camaré não tinha Olha que o cabaré do João errou mais só que da cidade Só tem mulher bonita, mulher de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra raparigueiro, camaré não tinha A minha mulher descobriu como é, né? Como é? Ela batia em mim, eu apanhava dela Feita mulher valente, deu nas queimba de xe Ela batia em mim, eu apanhava dela Feita mulher valente, deu nas queimba de xe Cabra raparigando o chão A mulher minha chão lá no cabaré do João Olha meu parceiro carro Vai! Vai! Meu parceiro metalista Oh! Oh! Rapada de forró Que tome, que tome, que tome, que tome Forró no meio do mundo Vai! Vai! Tindo agora, ó! Vai! Bora, Cemi E vem mais uma no forró Vai! Oh! 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 Eu tava na balada com o seu amigo, é vencedor, passou uma novinha e ela piscou pra mim E aí meu baterista, e aí tu tem coragem, olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamãe foi no espreito, imagine uma novinha gostosinha desse Imagina uma novinha gostosinha desse Mamãe que é mamãe, eu mamãe foi no espreito, imagine uma novinha gostosinha No balançado Eu tava na balada com o seu amigo, é vencedor, passou uma novinha e ela piscou pra mim E aí meu baterista, e aí tu tem coragem, olhei pra ele e respondi Olha que eu tava na balada com o seu amigo, é vencedor, passou uma novinha e ela piscou pra mim E aí meu baterista, e aí tu tem coragem, olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamãe foi no espreito, imagine uma novinha Mamãe que é mamãe, eu mamãe foi no espreito, imagine uma novinha Mamãe, eu mamãe foi no espreito, imagine uma novinha, uma lançada da criança Vai, vai, na lança que ela quer, na lança Vai, vai, um, quatro, um Tate na cordeira, vai Pago mais sem lanamara Pago mais sem forró, cheio de viraíba Joutufo, manda ali, balança E vem mais um, é nosso, vai Oh, oh Para o meu parceiro, é meu doel Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor E hoje um tom de boa, vou beijar e mexer Liga pra sol, vinha pra gente usar Hoje é roupa de arroz, é curtição As gata tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor E hoje um tom de boa, vou beijar e mexer Liga pra sol, vinha pra gente usar Hoje é roupa de arroz, é curtição As gata tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor É o saco envolvente que mexe com a mente Quem tá presente é a sovinha saliente Que joga seu corpo e joga pra... É o saco envolvente que mexe com a mente Quem tá presente é a sovinha saliente Que joga seu corpo e joga pra gente Aí eu falei assim, batendo Eu vou beber, beijando na boca e fazer amor Vem com o bumbum, treme ou 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 o bumbum É o saxofolvente que mexe com a mente De quem tá presente é a sovinha saliente Que joga o seu corpo e se joga pra... É o saxofolvente que mexe com a mente De quem tá presente é a sovinha saliente Que joga o seu corpo e se joga pra gente Aí eu falei assim, vai pé Vem com o bumbum tantam, tremei o bumbum tantam Fecha a bumbum, ai, ai Vem com o bumbum tantam, tremei o bumbum tantam Segura aí, meu segura Eu já quero agradecer o carinho de cada um de vocês Que tá marcando presença nessa festa maravilhosa Depois eu vou botar as mulheres, né, Tote? Depois, pra dançar aqui, ó Ali tem umas bichinhas bem assanhadinhas ali Quando virou eu vi tudo Vem com o bumbum tantam Fecha o bumbum tantam Tremei o bumbum tantam Vem com o bumbum tantam Tremei o bumbum tantam Fecha o bumbum Ando sul, né, que vai? Vem com o bumbum tantam Vem com o bumbum cantando, meu mil bumbum cantando Puxa o pole, o nego vai chafar Olha isso aí Doce e tumba, corre Me segrestar amor, me segrestar amor Me der um corre de caça, não sei onde que eu tô Me segrestar amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, não acredito, cativeiro Eu trabalho Na tal da sexta acendei, eu quis saber como é Veio um balão, um pedido, na minha mulher Abaçou tudo na bagaça, cheio de esquema do lado Fico bem, não me pode entender que eu posso E de repente eu tremei, o telefone quebrou Minha mulher me ligando, não sabe onde eu tô E de aquele miguel Foi desenrolado, minha filha, seja poste Eu vou me segrestar Me segrestar amor, me segrestar amor Me der um corre de caça, não sei onde que eu tô Me segrestar amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, não acredito, cativeiro Me segrestar amor, quer que é isso? Faz um, dois, três Me segrestar amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, não acredito, cativeiro Eu vou te contar, não acredito, cativeiro Eu vou te contar, não acredito, cativeiro Eu vou te contar, não acredito, cativeiro Tava solto na bagaça, cheio de esquema do lado E de repente eu tremei, o telefone quebrou Minha mulher me ligando, pra saber onde eu tô E de aquele miguel Foi desenrolado, minha filha, seja poste Eu vou me segrestar Me segrestar amor, me segrestar amor Me der um corre de caça, não sei onde que eu tô Me segrestar amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, não acredito, cativeiro Me segrestar amor, me segrestar amor Me der um corre de caça, não sei onde que eu tô Me segrestar amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, não acredito, cativeiro Eu cabarei Tá o Genoa do Sars Bora meu parceiro Carlinhos Produções Estamos no Caredão Estamos no Caredão E o Duple de Acaraú E vem mais um Nossa que delícia esse forró Tauaú Virou o disco E tem a loura, a morena, a branquinha aí E tem a loura, a branquinha aí E eu disse quanto grave bate a tua bunda E eu disse quanto grave bate a tua bunda E eu disse Quo a bunda mais bate Quo a bunda mais bate E eu disse Quo a bunda mais bate Quo a bunda mais pula Quo a bunda mais ronchendo o Sars Mando do Caredão de Vila Riva Nossa que delícia esse forró Tauaú 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 Virou o disco Eu disse com o Bumbum, mais parte e com a bunda Eu disse com a Bumbum, mais parte e com a Bumbum, mais molda Com a Bumbum, mais parte e com a bunda E tem a Loura, a Marzena, a Abrutinha E tem a Loura Eu disse quanto grave, bate a tua bunda Eu disse quanto grave, bate a tua bunda E eu disse com a alguém maluco Com a biblical Eu disse pão bumbum mais forte, pão bumbum mais cura, pão bumbum mais cura, pão bumbum mais cura Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar perrada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar perrada Pão bumbum no chão vai rabetão Pão bumbum no chão vai rabetão Pão bumbum no chão vai rabetão Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar perrada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar perrada Pão bumbum no chão vai rabetão 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 Meu parceiro Anderson Dutra Encontro de paredão, as novinhas ficam louca Rebendo �ville que querendo tirar a roupa Sobe no paredão pra gostar como se faz Tu sobe, desce no calinho Encontro de paredão, as novinhas ficam louca Rebendo �ville que querendo tirar a roupa Sobe no paredão pra gostar como se faz Tu sobe, desce no calinho Vai, 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 bora, Lourão, bora, Lourão Reencontro de paredão, a sovinha fica louca Rependo os tempos que querendo tirar roupa, sobe no paredão pra mostrar como se faz Não sobe e desce no caninho, e compro de paredão, a sovinha fica louca Rependo os tempos que querendo tirar roupa, sobe no paredão pra mostrar como se faz O Toniqueve depois ele vê No Calinho Vai, 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 não desce, desce, vai, 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 vai Que do calinho não me vai, 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 não vai, não desce, desce, vai Vai, 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 que do calinho não me vai, vai, vai Bora, Lourão, bora, Lourão, meu parceiro, bora, meu parceiro, tudo que é, eu vi Chantinho do paredão, lado do paredão Caminhão, poxa, pessoa, bora, meu parceiro, Belão Começou divulgações, o moral da serra vai E o duplê em cemêntios, a caderninha bordo do corpo Vem ver mais uma, estou no corral Foi o meu pai que me pisasse, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de novo Foi o meu pai que me pisasse, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de novo Aonde eu chego é só uma sede, no titilha, no meio da putaria, o doutorzinho estourou Tô arrumando, é uma sopinha do meu lado, sou playboyzinho, a fama, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Toninho Alô pra mim, chegou o Nora Alô pra mim, chegou o meu mano Alô pra mim, olha, sou filho de papazinha Alô pra mim, Xandinho do paredão Alô pra mim, Manu do paredão Alô pra mim, carreta, moça Alô, rapada de forró no meio do mundo Alô pra mim, meu patrocinador oficial de Viraíba Academia, o mundo do corpo Alô pra mim, olha, rapada Foi o meu pai que me pisasse, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de novo Foi o meu pai que me pisasse, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de novo Aonde eu chego, só na sede, todo dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Tô arrumando, é uma sopinha do meu lado, sou playboyzinho, a fama, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de novo Alô pra mim, chegou Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de novo Rapaz, rapaz e... Vou apagar... Aljelou no sete Vou apagar de suíço Bora, meu parceiro Lourão Oh, saudade dela, bora meu parceiro, tô de queda Cuida Correta tá tocando, grave o ritmo, rando tudo Os velhos instalando, o cantatão é absurdo Ela se envolve com o som do parede Só barra da qualidade, cruzando com a razão E nesse reggaetom, agarra, pirimba, beijo, só bebe o que é isso Toda sua magia, ela não para de dançar Vai hipnotizando e vai fazendo o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai E aquela mulher safada, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo E desce, que desce, que desce E desce, que desce, que desce E da patada Descendo, descendo Ah, só entregar alegria nos olhos Corveta tá tocando um grave, eu empurrando tudo Os médios instalando o pancadão, é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Sabana na palidade do som do pão rosa E nesse regatão, a garrafa vira e vem batista Só bebe, só quem bebe é o Tônica, viu? Toda sombra de melar, não para de dançar Foi hipnotizado e pra fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai, vai Eu te fico vindo, é Descendo ao pé, descendo Descendo, descendo Descendo ao pé Que desce, que desce, que desce, que desce, que desce, vai Que descendo, que descendo Onde eu sou divulgações De duplê de acaraú Só lembrando que no dia É em agosto, a gente tá bem pertinho Lá no meu parceiro César No clube do coqueiro Sem forró, porque A patada de forró No carnaval a gente vai estar no Limos Club Um parceiro adeus